Agora vai, caralho Fumadão Fumadão Eu tô fumadão Ela fumadona Eu tô fumadão Ela vem do de doidona Eu tô fumadão Ela vem do de doidona Ela vem do de doidona DJ Henrique de Ferraz Eu só ia usar maconha Pra fazer um sexo gostoso Acalma, acalma, acalma Ficou somente selvagem na cama Essa tarada que é peru E o Henrique da moral A TV ela fuma uma maconha 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 Pensa ela vem que ela quer sucesso Vem piranha com sexo É o DJ Vinícius Oliveira, vida Não grito, tá? Vai novinha que ela quer sucesso Fica de lado que lá vai sexo Ela vem que ela quer sucesso Vem piranha com sexo Ela vem que ela quer sucesso Vem piranha com sexo Ela vem que ela quer sucesso Vem piranha com sexo Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu tô Eu tô fumadão Acalmar o Neve Ficou só muito selvagem na cama Essa tarada aqui é peru E o Henrique da moral A TV ela fuma uma maconha 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 Deixa ela ver que ela quer sucesso Vem piranha fazendo sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso Vem piranha fazendo sexo Vai novinha que ela quer sucesso Pega Mandelão, solta a putaria, porra É o Mega Mandelão, canal foda, só putaria mandelada